Estamos aqui no Massacre, vai começar o Massacre desse querido menino, vai João, vai, o Massacre, ó, já falando que ele que deixou, tá? Ninguém tá forçando ninguém, ninguém, ele que é meio retardado assim, tá aí, ó, vada! E aí, já voltou. E o parabéns, e o parabéns! E o parabéns, parabéns pra você, dessa data querida, muitas vezes... Cidades, muito dano, bebida! Amor, cadê o Guga? Vamos lá, vamos lá!